Ah, não tem cara. É isso aí. É uma cobra. É uma cobra. A cobra, a cobra. Cobra cascaféu. Como é que é a cobra cascaféu? Olha o que ele tá pirando aqui. Olha a cobra cascaféu. Você já ficou... Ele sabe? Sabe fazer? Faz no seu. No seu, cara. Faz no seu, filho da puta do meu, não. Tô vendo. Faz aí, faz aí, faz aí. Fazer pra ele. Aqui, ó. Vê se ele sabe, confuso. É assim? Ah, mas não é igual ao do confuso. A cobra é muito melhor. A do confuso é diferente, ó. A do confuso é fudida, ó. A do confuso é a jararaca, ó. Ó, ó, ó. Confusou. Aí, agora... É uma cascavel. Deixa eu ver se eu faço. E quando ela dá o nó no bicho, como é que ela faz pra matar? É sem quebrar o fio, né, gente? Ó, 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 ó. Ó, enforcou, enforcou. E aqui é o guiso dela. É o quê? É o guiso. Como é que é o barulho do guiso? Dá cascavel. Como que é? É o chocalho lá. Chocalho. Como chama? Chocalho. Isso. Que é da cascavel. E essa aí que enrola... Chocalho. Essa daí é a sucuri ou a jibóia. Anaconda. Anaconda. Ele manja de bicho. Ele é fudido, velho. Tô percebendo, meu. Ele gosta muito de animais, né? É confuso, é. Por isso que agora, Deus quiser, eu quero ir com a Sabrina trabalhar com ela pra falar sobre os animais, todo lugar que a gente vai. Perfeito. Quando a gente for pra Record. E qual que vai ser a sua proposta de entrar de salário pra trabalhar com a Sabrina? Pode ser uns 500 reais só. Tá bom. Tá certo. Vamos passar isso pra lá, então. Pessoal da ilha. Da ilha. Mas é muito pouco confuso, sobrinho. Ah, tá bom. Assim, depois que se me deram um aumento, né? Me deram mais um aumento, né? Você é fenomenal. Você tem que ter mais ambição, porra. Tem que ter muita ambição, muita, bastante ambição, já que eu sou entendido em animais e é entendido no reino da natureza. E de amor. De amor e da natureza. Também entendo. Se bem de amor, é verdade. De amor.